Galera, hoje eu estou aqui em cima dessa laje para mostrar para vocês como eu vou fazer uma impermeabilização dessa superfície, porque aqui embaixo tem um cômodo que está cheio de infiltração, umidade e mofo. Então vem comigo que eu vou te mostrar todos os passos. Primeiro eu vou começar falando sobre trincas, fissuras e rachaduras na superfície. Se tiver algum desses problemas, é preciso primeiro fazer esse reparo para poder continuar com a impermeabilização. Depois de ter feito uma limpeza geral na superfície, você vai começar com a aplicação do primeiro produto, que é a Smart Resina. A Smart Resina é um produto 5 em 1, então ela tem 5 características diferentes, como o primer, como o selador, como impermeabilizante, verniz e membrana de cura. Mas hoje o objetivo vai ser utilizar como primer. É um produto que você passa na superfície e você percebe que ela vai ficando esbranquiçada, só que é um produto que não altera a cor do substrato. Então com duas horas de tempo, que é o período de secagem para poder passar outra demão, você vai ver que a superfície vai continuar do jeito que ela estava. Só que agora ela vai estar com uma camada de proteção. Estou de volta aqui no dia seguinte, depois de ter aplicado duas camadas de Smart Resina, olha só. E o produto que eu vou utilizar para impermeabilizar essa laje é o Elastement, cimento elástico da Dry Leves. Esse é um produto bicomponente, olha só como ele é aqui por dentro. Ele vem com esse componente aqui, que é o componente líquido. Também vem com um potinho medidor, que dá exatamente na quantidade aqui do líquido. Então ele vem todo em saquinho assim, porque depois que você mistura um produto bicomponente, você precisa utilizar na hora. Então assim não, dessa maneira você consegue utilizar somente aquilo que você está precisando e você economiza produto ou guarda para uma outra situação. E aqui na parte de dentro tem o outro componente, que é o componente em pó, que também vem separado e todo embalado. Muito bacana. O rendimento desse produto é muito bom. É de um quilo a cada metro quadrado, já aplicando as duas demãos. Então esse pote aqui, que tem 20 quilos, vai render 20 metros quadrados já com as duas demãos. Lembrando que é sempre importante aplicar as duas demãos, que é para ter certeza que houve ali a impermeabilização. Eu peguei esse outro balde aqui, que é para começar a fazer a mistura. Então como eu falei, esse daqui é um produto que já vem na proporção certa. Eu vou começar colocando aqui o componente líquido, tá? E agora eu vou adicionar um medidor desse daqui, do componente em pó. Então agora que a mistura já ficou bem homogênea, olha só. Então o produto já está pronto. Vocês lembram que eu falei que antes de fazer a impermeabilização da laje, é preciso fazer a correção das trincas e fissuras. Para fazer essa correção, você vai utilizar o mesmo produto, que é o elartimente. Só que aqui você vai utilizar também a manta, tá? Essa manta, ela vai criar aqui uma barreira, que é justamente para impedir com que a água se acumule. Aqui vai ter uma regrinha bem simples, de úmido sobre úmido, tá? Isso quer dizer o quê? Você vai aplicar uma camada do produto, que é o mesmo que você vai aplicar na laje, tá? Lembrando que esse produto, como ele é bicomponente, ele tem um tempo de secagem de aproximadamente 30 minutos. Então é bom que você faça esse serviço aos poucos. E aí você vai aplicar aqui na superfície e vai cortar uma parte aqui da manta, de acordo com o tamanho aí da rachadura ou da fissura. Essa aplicação que você vai fazer na superfície, ela precisa ser mais larga do que a largura da manta, tá? Com o produto ainda úmido, você vem aqui com a manta e você vai colocar e espalhar essa manta aqui por cima do produto ainda úmido. Aí você pode pegar até o próprio pincel para tirar o ar. Continua a teoria de úmido sobre úmido. Você vai pegar mais um pouquinho do produto e você vai fazer a impermeabilização e a vedação passando o produto por cima da manta. Vou continuar aqui com a aplicação e seguindo a regra do úmido sobre úmido. Vou passar o produto onde está a rachadura. Você vai fazendo aos poucos, tá pessoal? Olha só, você aplicou o produto, aí você vem aqui com a manta e você já vai fixando na superfície, tá? Úmido sobre úmido, olha só. E já vem selando novamente aqui com o próprio produto. Além de ter feito o reparo ali naquela parte de trás da laje, eu também vou fazer o reparo nessa outra parte que é onde acumula água aqui no piso. E essa água, ela está dando infiltração também lá para baixo. Antes de começar a fazer isso daqui, o que é que eu preciso? Cortar a manta no tamanho certo de acordo com o tamanho da rachadura. Vamos seguir o mesmo princípio do outro lado, tá pessoal? Úmido sobre úmido. Isso daqui vale até também para consertar telhado. O telhado também é a mesma coisa. Você vai colocar um pouquinho de produto na superfície e aí você faz a fixação da manta, né? Esticou, não deixa ficar com ar por baixo da manta. Aí você vem passando no restante também aqui, ó. Depois que você tiver feito todos os reparos, aí você vai começar a fazer o recorte, tipo recorte de pintura, que é aplicar primeiro em todos os cantinhos, em todas as esquinas, para depois você começar com o processo de aplicar no restante da superfície. Tchau. 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 Eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz ontem. Primeiro fazer o recorte em todos os cantos para depois passar no restante da laje. Só que agora o produto que vai ser passado, ele já não vai passar no mesmo sentido. Por exemplo, eu fiz tudo na vertical. Agora eu vou fazer a aplicação no sentido cruzado, que é para realmente ter certeza de que houve impermeabilização em cada pedacinho dessa laje. Eu vou fazer a aplicação no sentido cruzado, E antes de terminar de fazer a aplicação aqui nessa laje, já queria falar sobre alguns pontos importantes com vocês. O primeiro ponto é o rendimento nessa segunda demão, que o produto rende mais do que a primeira. Então vocês irão perceber isso na hora que vocês forem fazer a aplicação. O segundo ponto é que podem surgir algumas perguntas, como por exemplo, posso pintar a superfície depois que aplicar o impermeabilizante? Pode, porque esse produto aceita pintura, assim como aceita revertimento também. Então se você vai fazer em uma laje em que essa laje vai ser utilizada para alguma coisa e você quer colocar um piso, pode também colocar o piso por cima do impermeabilizante. Outro ponto importante também é que você pode impermeabilizar reservatório de água, porque esse é um produto que não é tóxico. Então você pode impermeabilizar tanto piscinas, quanto reservatórios que funcionam super bem. E por último, queria lembrá-los que tem outras cores disponíveis no site Escuto Véio e eu vou deixar um cupom de desconto bem legal aqui para vocês garantirem qualquer produto do site com esse desconto que eu vou deixar aqui na descrição. O período de secagem total desse produto é de 72 horas, então eu vou terminar de fazer a aplicação aqui na superfície. Vou aguardar esse período para poder fazer um outro trabalhinho aqui, mas esse é um conteúdo para o próximo vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Deixa seu like se você gostou, porque isso fortalece muito o canal e verifica se você está inscrito e ativa o sininho para não perder a próxima notificação. Um beijo, fiquem com Deus e continue curtindo aí até a finalização desse trabalho. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho